Fala galera, beleza? Pessoal, já começa esse vídeo dando like, se inscrevendo no canal. Esse vai ser a maior evolução que eu já fiz nessa conta aqui, beleza? Então vamos estourar mil likes, mano. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Vou deixar meu Instagram aqui na tela, mano, sammy__fatal, cara. Se inscreve, não, calma aí. Segue lá no Instagram, eu posto stories direto, eu posto fotos pra vocês saberem o que eu tô fazendo, o que eu faço na minha vida pessoal. Vamos lá, olha só. Chegou pistola, mano. A pistola. É tanta missão, tanta promoção que chegou. Pra você ter uma ideia, ela tá dobrada. Ou seja, você coloca e ganha o dobro. Então vai ser mais fácil que a gente conseguir colocar os cupons, ó. A gente coloca 30k, vem 60k. Então vai ser muito bom pra gente, beleza? Vamos lá, vamos lá. Tem muita promoção boa, a gente vai ver e vai completando aí. Pra vocês terem noção do que vai ganhar, é muita coisa. Então vamos lá. Vou colocar já esses cupons aqui, né? Cara, sério, a gente precisava muito porque a gente tá muito atrás no Roda Fama. Então agora eu acho que a gente vai conseguir disparar. Deixa eu vir aqui e apagar. Ai, Deus. Agora eu tô animado, hein? Agora eu tô animado, meu irmão. Fechou. Vamos coletar as coisas aqui. Olha isso, mano. Não, vai vir muito fragmento, mano. Essas quadras aqui também topam pra caramba. Vai vir muito fragmento, vocês não fazem ideia. Olha isso daqui, meu Deus. Carga de 5k. Essa aqui, muito fragmento que eu falei pra vocês. Essa daqui de consumir que eu já completei e esse daqui de 10k. Essa aqui falta... Falta metade ainda. E dá umas coisas da hora também pra gente. Mas no momento a gente não vai completar. Tá bom, a gente vai ter que ver o espaço aqui no... A gente vai fazer, cara, muitas joias boas. Vocês não fazem ideia. Vai ser joia boa pra caramba. E... Deixa eu upar logo as práticas aqui. Deixa o nível 20 aqui. Fechou. 40k e 800 no momento. Que a gente tem muita coisa pra gente estar fazendo. Eu vou dar um pause, porque eu vou arrumar essa mochila aqui. Porque tá lotado. Aqui é full 7, full 8. Aqui é full 6 e full 12. Isso daqui não vale a pena, mas o olho vale. Colocar o nosso olhinho. E vamos colocar essa roupinha aqui, ó. Que é melhor que essa. Só que essa aqui é de homem e essa aqui é de mulher. Vamos tirar o de mulher. Essa aqui é de mulher. Vamos tirar o de mulher. Homem e homem. Vamos colocar nossa roupinha já. Aproveita e a gente já coloca aquele super dano 3 que a gente já pegou. No lugar dessa. Beleza, montagem. Ah, não. Tá lá no... Aqui embaixo ainda. Esse terno é top, mano. Mas dá menos atributos. Deixa eu ver esse terno como que é. Olha que da hora. Mas esse aqui dá maior atributo. Tá, a roupinha tá aqui, ó. Já foi pra 41k. Ficou até bonitinha a conta. Mentira, tá feia pra caramba. Tá, eu vou arrumar a mochila aqui. Rapidão eu já volto. Pera aí, galera. Pronto, galera. Agora que arrumamos aqui, vamos coletar as coisas. Nossa pistolinha, mano. Na verdade, ainda tem uma pistola que a gente tem que pegar. Aqui, já vamos fazer a fusão dos romances também pra poder liberar espaço. Nossa, as joias agora vão melhorar bastante, velho. Porque... Pera aí que eu vou mostrar pra vocês, ó. Que a gente vai fazer fortuna 4. Já tem fortuna 3. Dá pra fazer, acho que, romance mais. Ou não? Não, romance vai ter que faltar uma ali. Eu compro, a gente faz romance mais 4 também. Só vamos coletar o resto das coisas. Beleza. Coletamos tudo que a gente tinha que coletar. Agora vamos abrir as cartinhas aqui. 297, você é louco. 302. 101. Vamos já upar as cartinhas, porque eu sempre esqueço de upar ela. Isso aqui não. Isso aqui acho que vai upar uns 3 níveis. Não, 2. Eu acho que talvez 3 níveis. Se a gente der sorte, a gente coloca ele em nível 18 agora. Ah, coloca de boa. Coloca de buenas. Que armécia que a gente tá? Acho que tá com kit, né? Que tem mais habilidade do que ataque. Beleza, colocamos ela em nível 18 já. Esse restinho aqui, vamos ver o que a gente faz com ele. Ó, metade, mano. Agora, o eletro. Tá pra upar 3 níveis, eu acho. Tá pra nível 5. Ainda tem um taurinho lá que eu vou upar e ver onde que ele fica, né? Só pra upar mesmo. Cara, o atributo sobe bastante com as cartinhas aqui. Isso daqui acho que dá pra pra nível 6, né? Será? Mano do céu, vou fazer muita coisa. Só de colocar a pistola, eu quero saber quanto o defici que aumenta também. Eu guardei os fragmentos de tentativa tudo lá do outro lado. Tipo, no depósito. Que eu acho que eu vou juntar, mano. Porque eu não quero ficar correndo risco de falhar e falhar e falhar toda hora. É, ô, taurinho, upa por 6, ó. A cada 50 cartinhas dessa, upa 1, ó. É a média. Cara, eu sabia fazer um negócio aqui. Não lembro muito como que é, cara. Deixa eu ver o UFC, ó. 41, 336. Esse aqui tá 14, 14, 10, 10. 13, 13, 8, 8. Não, esse aqui tá melhor. E nosso bugou, como é que tá? Porque eu posso tentar upar ele agora. Vamos gastar um K ali pra gente upar ele? Deixa eu ver. E isso aqui, ó. A gente gasta um K ali e ganha ele. Vamos comprar... Comprar uma pedrinha. Fechou. Agora vamos upar nosso bugouzinho. Galera, lembrando a vocês, cara, que vai lançar dia 10 agora. O servidor 10.5, mano. Que eu tô super animado pra jogar ele. Porque, como eu já falei pra vocês, é igual a versão lá 337. Então, eu não tenho ideia de como que seja. Porque tem muito tempo que eu não jogo. Eu vou curtir bastante. Eu espero que vocês joguem lá também, beleza? Upamos aqui nível 11, mano. Agora vamos ver as coisinhas aqui, ó. Cara, acho que dá pra upar até o nível, né? Porque tem... Deixa eu ver aqui. Nossa, velho. Olha isso. Quase 28. Beirando 28 ali. Vamos dar uma arrumadinha aqui. Cara, fragmento tem muito. Porque tem bastante lá também. Será que a gente tenta, velho? Tá, vamos fazer o seguinte. Porra, 8 nível 5? Caramba, dá pra tentar até o mais 11 aqui também. Ah, velho. Vai abrir orifício também aqui. Meu Deus, cara. É muita coisa. Eu nem me toquei que tem muita coisa pra gente estar fazendo. Tá, vamos lá. Pegar os fragmentos. Nossa, porque a gente já tem bastante, velho. Verdade, vai... Nossa. Isso aqui não, porque não adianta. Tá, o que a gente vai tirar daqui? Só pra... Só pra liberar um pouquinho de espaço. Esse aqui volta. Esse aqui volta. Esse aqui volta. O que mais que vai? Esse alto-falante vai um pouquinho pra lá. Beleza. Vamos fazer a fusão de tudo. Começar pelas joias nossas. Eu tenho que transferir esses dois aqui antes de fazer merda. Na real, não preciso transferir os dois. Deixa eu ver. Eu tenho... É, preciso transferir os dois. E eu vou comprar um romance mais dois ali. Putz, não tem. Tá, transferência primeiro. Vou colocar esse mais um aqui. Esse mais zero, na real. Transferir. E... Transferir. Agora eu vou vir aqui e transferir também. Vou transferir pra... Esse menos mais um. E aqui eu vou transferir também pra esse menos mais um. Na real, eu podia transferir direto pro soco, né? Que é o que eu vou usar. Agora eu vou vir aqui e pegar esse que eu tô usando. Transferir pra esse que eu vou usar. E eu já vou fazer a fusão daqueles também. Beleza. Vamos lá. A gente vai fazer a fusão do Vênus. Vai virar menos mais quatro agora. Vamos fazer a fusão. Do Fortuna, que vai virar Fortuna mais quatro também. Vamos fazer a fusão. Vamos botar aí no mais dois. Cadê o outro? E vamos ver agora. Meu Deus. Dá uma arrumadinha aqui. Que a joia está lá. Essa moeda não vamos usar. Esse Fortuna vai ter que voltar ali. Cara, a gente precisa de... Três romances mais um. Ou mais dois, velho. Dá pra abrir... Deixa eu ver quanto tempo de vídeo eu tenho. Dá pra abrir uma Lase ali. Será? Tá, vamos indo colocando, né? Vamos voltar a transferência aqui agora. Esse Fortuna 4 no lugar desse aqui. Deixa eu ver uma coisa, mano. Velho. A gente tem dois Amor Eterno. Então eu posso fazer o quê? Eu pego esse... Fortuna aqui. Eu coloco o Amor Eterno. E daí eu uso o Amor Eterno ali nas joias. Top, mano. Ideia foda minha agora, tá? Agora eu pego esse... Priscila de Vênus. Tá, vamos ver como é que vai ficar ali agora. Essa Asa e essa Asa é igual. Então assim que eu faço, eu uso essa. Aqui vai ficar... Top, meu irmão. Olha isso. Eu vou... Amor Eterno aqui no lugar do Amor Eterno mais três. Ficou até melhor. Agora tá quase desequilibrado de ataque esse daqui. Só que eu vou trocar a arma, né? Eu vou colocar a nossa pistola e a gente vai ver o UFC que a gente vai ganhar também. Então vamos lá já colocar a pistola e colocar o Super Dano. Mas eu quero colocar a sua pistola primeiro pra saber a mudança. Quanto de UFC que a gente tinha mesmo? 42 e 100. Beleza. E essa pistola também é a pelona, mano. Vamos pra... 45 e 800, mano. 1.250 de ataque. Olha o UFC. Agora a gente vai colocar aquele Super Dano. Não é aqui porque aqui tá full. Vou botar uma vergonha esses negócios aqui, né? Tá louco. Como aqui já tem... Ah, e já vamos abrir o orifício também. Mas vamos ver aqui quanto de UFC que a gente ganhou agora. Cadê o chapuzinho esse aqui? 46 e 400. Agora vamos abrir o orifício. Eu vou abrir da roupinha porque ele já tava abrindo ali. Meu Deus, mano. Vamos disparar realmente na rodafama agora, hein? Ainda mais se for aquele up lá. Meu Deus do céu. Aí vai que a gente faz uma rara também. Nossa, mano. E aí ia ficar top demais. Como eu falei pra vocês, galera. Eu não tinha pressa de rodafama porque eu sabia que quando viesse uma promoção boa, eu ia colocar uns cupons legais pra gente conseguir como a gente disparar. Nossa, eu acabei de jogar meio que fora um super dano 2 e eu ia precisar dele agora. Dano voltou, né? Beleza. Vamos ver o UFC agora, né, galera? 47,550. Beleza. 47,550 tá bom demais. Só que agora ainda tem bastante coisa pra gente fazer. Eu vou comprar umas pedrinhas aqui no... Opa, quase que eu compro com o cupom. E talvez desse mais 11, mano. Deixa eu arrumar aqui agora. Vai dar 10,550, né? Ou mais, vamos descobrir agora. Deixa eu só fazer a fusão de tudo aqui que a gente tem. Nossa, mano. Aproveitar agora que falhou 2,80. Ih, deu a mesma coisa. Só fiz perder pedra nível 3. Cara, não é possível que alguma coisa não saia daqui. Hoje vai ter que sair alguma coisa, mano. Nem que saia no colazinho, né? Esses colazinhos tipo de 58% também a gente vai ter muita tentativa. O de 48% também vai ter muita tentativa. Só que eu quero minha cabeça de boi, né? Não é a rara que eu mais gosto, mas... É a rara que da... 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 Da FC já era. 27. Tentativas... Não, calma aí. 27 tentativas nada. Meu Deus. Fechou. Vamos lá as composições agora. Aqui tem mais 40, tudo, né? Sucesso. Sucesso. Feio. Roupinha tá full 40. Beleza, agora vamos lá pro up. Acho que o colazinho falhou. Não. O dom falhou. Olha o dom com mais... Nossa, pra mim não foi ruim não, velho. Foi ruim não. Só que agora... Meio que lascou, né? Mas vamos lá. Bom, aqui a gente não gastou pedra pro dono. Já dá um FCzinho pra gente. Pronto. Vamos lá, chapéu. Tô sentindo que vai ser um pouco mais complicado esse chapéu, viu? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, sucesso com uma nível 5. Uma nível 5, mano. Mano do céu. Agora vai ser quantos? 14% e depois vai ser 17%. Mano. Mano, não tô acreditando. Olha o UFC, galera. 48,719, mano. Uma nível 5. Ai, cara do céu. Só que a gente não tem o que falhar, velho. Quanto tempo de vídeo. A gente não tem o que falhar. O que a gente vai fazer agora, José? Meu Deus, mano. Meu Deus. Ai. Deixa eu ver se eu consigo comprar uma composição aqui. Mas não, saio pro vendo. Tá aí pedindo bastante. Cara, pedra de composição. Vamos lá. Deixa eu colocar o melhor preço aqui. É, vamos... Não, calma aí. Comprar esses daqui baratinho, ó. Pra gente ter alguma coisa. Meu Deus. Meu Deus. Agora, deixa eu... Agora, deixa eu... O pior é que eu tenho que pagar a cara agora, porque eu tenho que comprar sempre 4, né? Eu vou comprar as duas, tá baratinho? Daí qualquer coisa eu falho elas em algum lugar. Aqui tá barato. Pronto, o resto tá tudo caro. Tá bom, deu. Fechou, mano. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu deveria juntar essas pedras, mas eu tô agoniado pra tentar, então... Nem adianta. Ó, já começou falhando, mano. Agora vamos lá... Tentando esse foco que ninguém usa só pra... Pronto, agora vamos pra roupinha. Fechou... 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 Eu tenho uma arma mais 3, né? Tenho... Então vamos falar isso daqui só pra... Agora, chapéuzinho. Pelo amor de Deus, chapéuzinho. Venha... Venha colocar esse mais 12, vai. Falhou. Colocar o 100% agora. Sucesso, porra! Meu Deus, mano. Colocamos mais 12, mano. Colocamos mais 12, mano. Agora vamos disparar no UFC. Agora, meu irmão. Ninguém segura a gente, não. Falhou. Meu Deus, agora segura sim. Sucesso. Pelo menos conseguimos... Isso aqui agora eu vou juntar. Cara, vamos pegar mais um dano 3 lá. Que agora a gente tá top demais, mano. Cê é louco, velho. Disparamos diretão agora. Só que eu quero um dano... Ixi, não tem. Tá, eu vou usar o seu pedão 2, que daí quando eu precisar eu tiro ele. Vai ser difícil pra Belton difícil agora mesmo? Chapéuzinho. Fechou. Vamos ver o UFC agora que a gente pegou. 51,7k. Mas eu vou fazer um negócio aqui rapidão pra gente conseguir pegar mais UFC. Agora aqui a gente tá quase full. Podemos gastar uma medalhinha assim mesmo. Fechou. Nível 28, mano. Cara, eu tô feliz demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos bater mil likes nessa porra, mano. Vamos bater mil likes. Ó, 51,819. Vamos ver o Roda Fala? Ó, quem que tá com 51? Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se esse Vieira pegou alguma coisa mais. 53. O cara fez super... Mano. É. Vamos finalizar por aqui e no próximo vídeo, galera. No próximo vídeo de avalção, eu faço as fusões. Porque deu muito sucesso e eu não quero falhar toda à toa. E a gente tem bastante coisa aqui. Beleza? Então no próximo vídeo a gente faz as fusões. Já conseguimos muita coisa. O carinha pegou também aqui, ó. Nossa, a conta dele tá forte, hein, mano. Tá forte. Mas eu acho, se não me engano, que o verdadeiro do da UFC. Ah, mas o cara liberou aqui, ó. Ah, cara. Nível 20 libera mais uma cartinha, mano. Aí que vai aumentar a UFC bastante também. E a gente tá com a nossa cartinha nível 18. Então não falta muito pra gente conseguir. Completando a missão, vai dar bastante coisa também. Eu espero que vocês tenham gostado, cara. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Falou. Olha isso. Que linda a sua missão. Fui.